Cara, eu vou ter que compartilhar esse momento com vocês, olha esse som, eu não tô acreditando It's time to try Backy, 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 back Come here, boys Backy, 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 back O beat E só é esse, mano Vamos, gira Vai, ponte Vamos lá, Jorginho Paradinha Pegou Girou Aos, metrãn Não é isso, eu não vou ficar tão grande agora, hein? Woo! Parou, girou, trimpou.